Minha vizinha ficou grávida, de repente o marido inocente não sabe como cuidar Pior de tudo que ela tem anemia, virou uma correria, todo mundo quer ajudar Eu moro perto e sou muito inteligente, já ajudei muita gente com chazinho de joar Chá de mandioca que faz o sangue engrossar, se ela toma todo dia com certeza vai curar Meu telefone todo dia, toca ela querendo mandioca pra tornar fazer o chá O nome dela já está na boca do povo, é só ela procurar, manda mandioca de novo Lá no meu bairro só se ouve comentário, o coitado do otário não sabe se defender Na casa dele já virou, foi confusão, até a televisão querendo lhe conhecer Eu moro perto e sou muito inteligente, já ajudei muita gente com chazinho de joar Chá de mandioca que faz o sangue engrossar, se ela toma todo dia com certeza vai curar Meu telefone todo dia, toca ela querendo mandioca pra tornar fazer o chá O nome dela já está na boca do povo, é só ela procurar, manda mandioca de novo Lá no meu bairro só se ouve comentário, o coitado do otário não sabe se defender Na casa dele já virou, foi confusão, até a televisão querendo lhe conhecer Eu moro perto e sou muito inteligente, já ajudei muita gente com chazinho de joar Chá de mandioca que faz o sangue engrossar, se ela toma todo dia com certeza vai curar Meu telefone todo dia, toca ela querendo mandioca pra tornar fazer o chá O nome dela já está na boca do povo, é só ela procurar, manda mandioca de novo O nome dela já está na boca do povo, é só ela procurar, manda mandioca de novo O nome dela já está na boca do povo, é só ela procurar, manda mandioca de novo Música